Bom dia, tudo bem com vocês? Professora Cárdena, ensino religioso e a professora Cássia, de ensino religioso, nesse pertinho. Nessa semana, a gente vai estar nesses dias de pandemia, a gente vai estar revisando uma aula de ensino religioso, ensino religioso, com o nosso livro, e a outra aula, o Gênero. Vai ser mais ou menos assim. Então, a gente vai fazer a nossa acolhida agora, neste momento. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedindo força, saúde para a gente, para todo mundo. Nessa situação que a gente está vivendo, que não é nada legal, a gente não gostaria de estar aqui, e sim com vocês, como a gente sempre está presencialmente, mas, infelizmente, é necessário a gente ficar em casa. Começo hoje. O que interessa é o amor. Para os relógios. Para os frutos de uma humanidade cheia de falsos valores. que não percebe o mundo nas suas dores. que não deixa perceber o mundo nas suas cores. Que busca a felicidade. que busca a felicidade e comenta atrás da união. Que vê o irmão cair na rua, com os óculos, faz questão de ver. Que diz, o culpado é um militar. Que entra no templo só para pedir perdão, querendo confrontar a Deus com sua situação. que só dá valor àquilo que tem riqueza. Mas nem por um segundo lembra o que Jesus falou. Hoje só o que interessa é o amor. Eu quero viver um amor que acolhe, o amor que salva, o amor que transforma. O amor somente o amor. Vamos pensar? Que tipo de amor a humanidade precisa hoje? Gente, Jesus mostra que está na qualidade das relações o amor que o mundo precisa. Vamos pensar, vamos refletir. Nós tivemos aí uma semana santa de reflexão, de recolhimento, de jejum, de oração. Então vamos pensar nisso aí que a gente acabou de falar. Nosso texto de reflexão para a colheira de hoje é do livro de João, capítulo 21, de 12 a 14. É um texto da modificação dos pais. Bem propício para o nosso momento social, econômico, político que nós estamos vivendo. E o templo religioso, nosso templo de várias mãos. Vim de comer e aproximou-se. Tomou o pão e distribuiu por eles. E fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus ressuscitado dos mortos apareceu aos seus discípulos. Vamos, no minuto de silêncio, no momento de silêncio, em casa, na família, pensar nessa multiplicação dos pães, nesse texto do amor, pedindo que Jesus ressuscitado possa se fazer presente nas nossas casas, independente dos credos, das religiões, que passa pelo amor. Rezemos. Senhor, Senhor, dá-nos um coração puro e limpo. Dá-nos um coração puro e limpo. Limpo das intenções. Limpo das intenções. Dá-nos praticar a caridade verdadeira. Dá-nos a sabedoria de fé e da razão. Dá-nos a simplicidade de transformar a vida. Amém. Eu me emocionei, por isso que eu não continuei, gente. Vocês me conhecem um pouquinho já, né? Fiquei emocionada. Vamos, nessa manhã, agradecer ao Pai, a vida, a saúde e pedir dias melhores. Venham por aqui. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra, como no céu. Qual o nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aqueles bem ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas nos detrarem do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, vamos lá, né? Nós falamos no capítulo 3. O capítulo que falava sobre a religião. Então, a gente já viu, já sabemos o que significa essa palavra religião, né? Que é uma palavra latim, que significa religare. Ou seja, está em reconexão do homem com o criador. Vimos também que a sociedade, que a sociedade da pré-história, não deixa de ser, né? Um grupo de pessoas que respeitam, pelo menos, as mesmas leis. E a gente também tinha a sua religião. Já expressavam esse sentimento, essa crença em algo superior, através das escrituras de ofestas. Então, hoje a gente vai falar sobre a religião cristã. Vamos lá. Capítulo 4, né? No livro, todo mundo vai dormir por aí. Página 25. A religião cristã, ela vai abraçar todas aquelas que acreditam em Cristo. Em Jesus Cristo. Não importa se seja cronodossa, se seja apostólica romana, se seja evangélica, enfim. Mas aquela que acredita em Jesus Cristo é considerada religião cristã. Bom, aqui, nesse primeiro momento, nós temos uma contextualização histórica da figura de Jesus Cristo, histórica figura de Jesus Cristo. Para nós, Jesus. Inclusive, estamos em um momento muito propício para esse capítulo. Quando a gente retoma a figura de Jesus Cristo, toda a simbologia da religiosidade cristã. Jesus nasceu na religiosidade cristã, na época, entre os romanos a dominar. O capítulo 11 ao capítulo 6, a gente vai rever isso aí. E Jesus, ele rompeu com ideias, com crenças, de muitas pessoas que viviam sobre o juro, sobre o domínio do Império Romano. Porque o imperador, em Roma, ele era visto como Deus, você tinha que idolatrar. E Jesus Cristo era contra isso, porque nós temos que amar e adorar só a Deus. Bom, se nós lembrarmos biblicamente, lá no livro de Lucas, Lucas 1, começa nadando Jesus. E aí, narra todo o processo de concepção, o nascimento e a primeira infância de Jesus para entendermos todo esse contexto onde Jesus vive na região de Nazaré, na Judéia. Jesus era judeu, então seguia as tradições do judaísmo. A história do Jesus Cristo confunde muito com a história do, quer dizer, desculpa, do cristianismo confunde muito com a história de uma religião muito antiga, como o professor Acácio falou, o judaísmo, que a gente vai ver quando estudamos hebreus. Então, vocês percebem que a história e o religioso andam juntas, né? A gente vai estar sempre fazendo essa ponte, história e o religioso. Jesus era judeu e seguia as regras e os princípios do judaísmo. Ele ficou muito conhecido no seu meio, pelo seu jeito simples de falar, de atingir as procurações das pessoas. Ele, as suas palavras eram carregadas de amor, de sabedoria, mensagens de amor e sabedoria. Eu fico muito emocionada de falar Jesus, sabe, gente? Então, meninas, vocês me desculpem aí, mas a professora fica emocionada. Bom, então, esse Jesus, ele começa a se desenvolver, a crescer dentro dessa religião e, né, como a prática leva à perfeição, ele vai aprender e vai discutir as leis, as doutrinas religiosas desse povo, né? Levando a uma prática diferente da prática vivenciada pelos judeus. Jesus era muito solidário com os mendigos, os leprosos, os pobres ou todos aqueles excluídos da sociedade. A lepra era uma doença muito comum naquela época. Hoje não temos mais. Já foi radicada, não existe a lepra. E os leprosos eram vistos com muita, muita conceito, sabe? Eles eram deixados de lado. Então, eles não eram vistos como pessoas não-pecadoras, né? Eles eram vistos como pecadores. E Jesus falava, né? Jesus abraçava essa causa dos excluídos da época. As regras cristãs serão absorvidas pela igreja mais tarde, tá? A partir do século V adiante, a princípio, então, nós temos qual a principal regra, qual o principal mandamento pregado por Jesus? O amor ao próximo. A nossa colheita de hoje, né? Então, é um momento exatamente muito importante a gente iniciar o capítulo 4 falando da religião cristã, falando da figura de Jesus Cristo e do amor. Então, realmente, eu escolhi isso porque tinha tudo a ver. E na sala de aula, a gente sempre falou, né? Que o mandamento mais difícil é do amor ao próximo, né? Bom, na história do cristianismo, os cristãos de seguir os cidadamentos de Jesus, colocaram a sua principal regra e prática, são chamados de santos e santas pela igreja católica. E são homenageados até hoje, né? Nós conhecemos vários, né? A nossa instituição, vários também. São José, né? São José, Mário Mazarela, Cunha e a nossa patrona, Nossa Senhora Auxiliadora. Isso mesmo. Então, hoje a gente vai falar de São Francisco de Assis. Ele nasceu italiano, né? Na cidade de Assis. Ele era jovem de origem térmica e tentou levar a vida como Jesus. Isso dedicou ao cuidado dos pobres, oprimidos e também dos animais. Por isso que ele é o patrô da ecologia. Porque ele deu a sua vida. Ele cuidava, ele tinha um amor. Na página 26, vocês vão até ver no livro de vocês, o amor que ele tinha aos animais. E o Papa Francisco escolheu esse nome, né? Em sua homenagem. Bom, então, olha lá. São Francisco funda algumas ordens religiosas, né? Os irmãos, os frades, os padres franciscanos. Seguindo, então, esses princípios de Jesus, baseados no amor ao próximo. Na tradição religiosa do judaísmo, mas principalmente colocado no amor ao próximo. Na solidariedade e na fraternidade também, né? Mas não foi só na Idade Média que existiram esses cristãos preocupados em ajudar o próximo, não. E nem vocês devem estar perguntando, será que eu tenho que largar tudo para cuidar do mundo, né? Do mundo mundano para a gente cuidar um dos outros? Não. A gente também teve exemplos de outros cristãos e cristãs que resolveu seguir Jesus. Por um amor ao próximo. Então, nós temos, como testemunha, a gente vai conhecer um pouco da história deles. Está presente no livro de vocês, para vocês acessarem, né? As histórias dessas pessoas. Como Mara e Gereza de Calcutá. Nós temos a Irmã Dulce, né? A Irmã Dulce está presente na campanha da fraternidade este ano. Então, pessoas muito próximas de nós. Muitos, muitos, vocês vão dizer assim, ah, mas será que Irmã Dulce lá na Bahia, né? A Mara e Gereza na Índia. Não, nós podemos citar pessoas mais próximas, pessoas que vocês conhecem, que estão dia a dia trabalhando com os mais próximos, com os mais pobres, com os mais humildes. Nós podemos citar as irmãs, os padres, pastores, leis que trabalham com essas pessoas. Com as pastorais, né? E outra coisa também. Para você ser cristão, você precisa de pouquinha coisa. Através dos pequenos gestos, você se torna um bom cristão. Através de uma ajuda aos idosos, né? Ser solidária, a idosa, ajudar em casa. Então, por favor, muito obrigado. Não precisa sair do mundo ajudando todo mundo, não. Mas, com simples gestos. Vocês vão conseguir. Nós conseguimos ser cristãos. Através de um obrigado, por favor, enfim. A gente alinhou para vocês aqui, três vídeos, né? Que vai falar da Mara de Zé de Calcutá, da Irmã do Lúcio, do Anjo do Lombo da Maria e a Irmã de Liqueira. A Irmã de Liqueira, né? Bom, nas páginas 27, 28 e 29, você vai ler esse texto, tá? Pensando como... Você vai ler, vai repetir, vai comentar com seus pais se quiser. E aí, vocês vão fazer os exercícios, tá bom? Sempre lembrando que pede para escrever no livro de ensino religioso as respostas, tá? Não é do livro, e sim no caderno de ensino religioso. Bom, um outro ponto importante que já foi acordado com vocês lá no início do objetivo, que as nossas atividades de ensino religioso, elas são avaliativas, né? Então, não se preocupem, façam com bastante carinho, conversem com os familiares de vocês, respondam a essas atividades, troquem as informações, as ideias, porque mais tarde, né, nós vamos recolher esses cadernos. Que serão avaliados, né? Nós vamos falar de parábolas. Você sabe o que é uma parábola? Você sabe? Ah, uma história, uma história, é uma história, é um conto que vai ter sempre um ensino moral muito importante. Vai ser uma história que vai ter sentido, que vai fazer a gente repetir, que vai fazer a gente pensar. Olha a parábola. Eu vou falar da parábola do Dom Samaritão. Na página 35, a gente vai lá, olha a pessoa. Certo, professora, a parábola do Dom Samaritão é a parábola da manhã da fraternidade. Você lembrou? Será que alguém aí lembrou? Tomara, né? Certa vez, disse Jesus, um homem que descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes que tiraram as roupas, espancaram esse foro, deixando-o quase um ano. Aconteceu, estabelecendo pela mesma estrada, o sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Mas, um samaritano, estando de viagem, chegou e se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfraixou as feridas, derramando nelas vínculo e óleo. Depois, o colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, Fui de Deus, quando eu voltar, pagarei todas as teses que você tiver. Qual desses três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 30 ao 37, está na Bíblia. Se vocês quiserem, fiquem à vontade de estar mais ainda em contato com essa parábola. E nós temos também os livros aqui, que eu coloquei para vocês. Tá? Os livros estão aqui. Continuamos, né? A igreja, né? Você sabe o que é uma igreja? E eu penso que igreja é instituição. Nós temos instituição. Sabemos isso. No capítulo 1. Então, não tem por que dizer assim, eu não sei o que é uma instituição. Sabe sim. Então, a gente tem a ver com a ideia de uma reunião de pessoas em torno de um vejo ideal. Esse caso, em torno dos ensinamentos de Jesus Cristo. A primeira igreja instituída foi a igreja católica homocólica romana, cuidada por Jesus e depois fundida pelos seus apóstolos. Pedro foi o primeiro apóstolo de Cristo. E a igreja católica também passou por dois cismas, dois movimentos que a gente vai ver futuramente em história. Bom, então, como já foi dito, futuramente não veremos os cismas passados pela igreja católica. Não faz parte de nós pararmos nesse primeiro momento. Até porque a nossa aula precisa decorrer. Então, vamos lá. Vai dar o seguinte. Em outro momento, nós vamos retomar. Então, por acaso, ambos os conteúdos de história do sétimo ano. Com ela. E aí eu termino assim, gente. Que terminamos uma unidade. E nessas unidades, nessa unidade a gente aprendeu sobre instituição. Essas instituições são necessárias para a organização da ação da vida e sociedade. E a igreja é uma instituição. E as religiões instituem regras para o bom convívio das pessoas. Termino aqui com o Lucas. Amarás você, meu Deus, com todo o teu coração. Com toda a tua alma. Com todas as tuas coisas. E com o teu entendimento. E é o teu próximo como a ti mesmo. Um beijo. Morrendo saudade de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Bom, eu ainda quero terminar, já que nós falamos de parávola, de parávola, com uma parávola do jovem que se aproxima de Jesus e pergunta a ele o que precisa fazer para viver tempo. E Jesus, na simplicidade, como nós falamos, vem de tudo que tem, dá aos pobres e me segue. Tenham um bom dia. Tenham um bom dia.